Fala aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos falar mais um pouco sobre Street Fighter Duel. Hoje é um videozinho bem rapidinho. Vamos falar sobre um modo novo que liberou aí, rapaziada. Que é o... Cadê? Que é o Path of Trials, beleza? Vamos falar sobre ele. Não fiz ainda. Eu sei que tem muitas recompensas. Se você vier aqui na... No... Enfim, no baú. Você vai escolher todas as recompensas aí que você vai querer, né? Vamos por partes aqui. Primeira. Primeira recompensa. Aqui é facílimo. Mil dimas. Não tem nem o que discutir. Porque o que acontece? 150 pedrinhas dessa daqui, pô, isso aqui você pega a rodo no jogo, né? E se você for bem lá no campeonatinho que rola de duas em duas semanas, você pega isso aqui muito, mas muito. Então, mil gemas é muito melhor que 150 pedrinhas dessa. E esse ponto aqui, 30k, esse ponto é dessa lojinha aqui, ó. Onoshop. Né? Onoshop. É esse ponto aqui. O que que é? A única coisa que eu acho que vale a pena nessa loja é essa... Boost Stone Kit. Custa 165k, 25k. Tá? Então, como é que eu sei que 1k de dima é muito melhor que 30k dessa moeda aqui? Né? Porque, pô, pra você pegar 25 disso daqui, vai, vai um tempo. 30k você vai ter que pegar várias vezes, né? Pra chegar aos 25 aqui. E se você pegar 3 vezes mil dimas, você pode comprar aqui, ó. 20. Tudo bem que é 5 a menos, né? Só que, pô, com 3 mil dimas, 3 vezes, você pega 20. Se você pegar 30k vezes 3, dá 90. Entendeu? Vezes 4, 120. Ainda não pega. Vezes 5, 150. Ainda não pega. Então, você teria que pegar vezes 6, ou seja, 6 mil dimas e você pegaria 40 caixas aqui em vez de 25, né? Então, ali, a primeira caixa é Easy Peasy mil dimas. Ah? É o melhor custo-benefício que mil dimas. Aqui, vai muito de qual momento do jogo você tá, né? Se você tá no early game, bolinha roxa é o que há. Tem algum momento que o gold fica importante? Tem. Aí você tem que ver como é que você está na sua situação aí. Eu tô no momento que a parada desses três, o recurso que eu menos tenho é XP, né? Então, eu tô pegando XP. Aqui, aqui vai de cada um, né? Você pode pegar um A ou um monte de B. Eu tô... Aqui eu tô bem na dúvida. Os Bs são 10 Bs, são 12 Bs por um A. 12 B por um A. Bom, pensando que eu quero upar... Tem um monte de gente que eu quero upar pra SSS e me falta food, né? Pode ser que esses 12 Bs aí sejam importantes. Mas eu vou deixar o A aí. Vou deixar o A. Vou deixar o A. Aqui também vai de cada um. Todas as recompensas aqui são boas, né? Eu tô indo pro tiro por causa da food. Quanto mais tiro, mais food eu consigo. Foods aleatórias, né? A motinho também é muito importante. A motinho também é muito importante. 2.400, cara. Dá pra pegar quase um multi aqui, né? Também é muito interessante derruchar os carros. Mas eu vou continuar com os tiros. continuar com os tiros. Aqui, com certeza, é os 10 bagulhinhos que isso aí você vai usar muito. Você tem muito personagem pra botar mais 30. Esse item aí é caríssimo. A cada 20 são 3.000 gemas. São 10, 1.500 gemas aqui. Entendeu? 1.500 gemas. Dá pra pegar 2.400 carrinhos com 1.500 gemas? Bem não, hein? Se tá o carrinho... Tipo, custo-benefício, valor por gema, o carrinho pode ser que valha mais. Mas, essa pedrinha aqui é muito mais rara que o carrinho, né? O carrinho que você consegue. Consegue na lojinha lá facilmente, enfim. Então, eu tô indo pela dificuldade de obtenção, eu tô escolhendo esses baús aqui. Aí, aqui é a mesma coisa. Vamos pro tiro. Aqui, mesma coisa. Vamos pra esse baú aqui que vale mais. Aqui vai de cada um também. Né? Tudo aqui é bom. Eu tô pensando, sinceramente, em vir pra essa pedrinha aqui de upgrade, cara. Tudo aqui é bom. Tanto mais 1, quanto mais 2, quanto o upgrade. Você precisa upar um monte de 7. Né? Você vai precisar de tudo isso aqui. Tem que botar mais 1, tem que botar mais 2, e tem que botar 5 estrelas. Então, aqui tudo é bom. Né? Tudo é bom. Aqui, eu preferi a pedrinha mais 2, que é cara, né? Mas, essa pedrinha aqui eu também tô bem pensativo aqui, na dúvida. Mas, eu acho que eu vou na pedra mais 2. E aqui, a mesma coisa que os outros, né? Eu tô indo pro tiro pra pegar food. Esse aqui também é um A garantido da classe que você quiser. Né? Tanto fogo, raio ou vento, mas ainda assim pode vir alguma coisa que você não queira, né? Enfim. E aqui, no final, mais uma pedrinha. Então, dá pra pegar 30 pedrinhas. Pra mim, que tá faltando, tá faltando, acho que 90 pedras pra eu maximizar a minha vibe. Isso aqui vai ser uma mão na roda. Vai me ajudar bastante. Enfim. Então, explicamos aí as recompensas. Na minha opinião, quais são as melhores, né? Dependendo da tua situação, você vê aí se você vai preferir uma coisa ou outra, né? Mas aí é de cada um. Vamos ver como é que funciona isso. Ganhar uma batalha. Quatro fighters in the lineup. Ah, quatro personagens de vento. É um time de quatro de vento. Sem contar com assistência. Tá, então se eu fizer um time de quatro ventos, dá pra pegar os baús extras aqui. Olha só. Caramba, legal, hein? Legal, cara. Legal esse evento, hein? Fazer um time full vento aqui. Dá pra usar o coleguinha? Mas não vamos usar o coleguinha, não. Vamos ver qual é que é. Cadê esse evento? Será que vai precisar de cura? Vamos lá, vamos ver. Vamos ver como é que funciona. Já falou das recompensas. Parece que é fácil, né? A gente vai sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. K.O. Eventinho de boa, hein? Só pra pegar uns recompensas. Ué? All of the same class? Tudo in the assist position. In the lineup, all the same class. Ué, é tudo da mesma classe aqui, não? E tem que ser o mesmo estilo. Tá, como eu já fiz as duas primeiras, vamos fazer a terceira então. Vamos botar full guerreiro. Guerreiro. Excluindo o assist. O assist pode ser qualquer coisa, né? Vamos ver guerreiros aqui. Dá pra... Guerreiros. O guilão é guerreiro. Vai pra guerreira. Com todo mundo full guerreiro aqui. E aí o assist ele falou que pode ser qualquer coisa, né? Bom, beleza. O guerreiro, vamos ver. Aí foi. Então tem que ser a... Quem tá na lineup tem que ser a mesma classe, né? Ah, tranquilo. Dá pra fazer as três separadamente. De boa. Ganhar. Quatro Thunder. Um enemy fighter within the first dose. Ah, tranquilo. Caraca, muito legal esse evento, cara. Não vou ficar enrolando mais vocês, não, cara. O evento é bem tranquilo. Bem de boa. Né? É só ir fazendo as questszinhas na moral. Beleza? Eu acho que o principal era falar sobre as recompensas aqui do baú, né? Enfim. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima, família. E aí, galera. E aí, galera.